A CIDADE NO BRASIL É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quero ver quem brinca no meu arraia Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé Pra não escorregar Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé Pra não escorregar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar É no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quero ver quem brinca no meu arraia Quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé Pra não escorregar Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé Que eu tô peneirando Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar Sente o balanço, nego, que eu tô peneirando Sente o balanço, nego, que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Eu quero ver quem brinca no meu arraia Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Eu quero ver quem brinca no meu arraia Eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Eu quero ver quem vem, eu quero ver Eu quero ver quem vem, eu quero ver Eu quero ver quem vem Eu quero ver quem vem, eu quero ver